Água loura, cada ano e meio, que corres em cavalo, não vejo que vai amar. Essa corrida é cegueira, não vejo nem o olho estranho, não vejo que vai amar. Essa corrida é cegueira, não vejo nem o olho estranho, não vejo que vai amar. Essa corrida é cegueira, não vejo que vai amar. Fui deixando-me na ladeira, um pedaço do coração, vejo que vai amar. Fui deixando-me na ladeira, um pedaço do coração, vejo que vou-me sem amar. Fui deixando-me na ladeira, um pedaço do coração, vejo que vai amar. Fui deixando-me na ladeira, um pedaço do coração, vejo que vai amar. Fui deixando-me na ladeira, um pedaço do coração, vejo que vai amar. Fui deixando-me na ladeira, um pedaço do coração, vejo que vai amar. E aí